Ô senhor, na hora que o senhor vai falar já é o começo, viu? Tá bom, então. Bem na minha cara? É, bem na sua cara, vai. Salve, salve, rapaziada. Mais um vídeo pesadão aqui do canal. Mais um pedido de mãos verde. Oi, estou com esse avental que seria um assistente de câmera. Contratei dois modelos da Inglaterra para fazerem fotos de casais tambores. Tá ali os dois. Estou pensando em pular na piscina, porque tá muito calor aqui, rapaziada. Na verdade, está frio, viu? Olha, amor de Deus. Estou derretendo. Olha, começou. Esse é o Lucas Bercht, acho que vocês já conhecem. A Camila também chegou. Cheguei. E hoje vocês vão ser meus modelos. Seus cobaias. Meus cobaias. Eu terei aqui quatro fotos, certo? Quatro fotos tambores. E vocês vão ter que seguir essas fotos, certo? E por que você está de avental? Porque eu serei o assistente de vocês. Tudo a ver, né? Tudo a ver uma coisa com a outra. Tudo o que vocês precisarem. Água, biscoitos, pão-pum. Posso já começar a pedir uma aguinha? Desconcente. Ah não, só mais tarde, né? Também é na bunda, né? A assistente de meia boca. A primeira foto está passando aí para vocês na tela. Estou mostrando aqui para eles. Ah, é uma foto preta e branca. Sim, só que você dá para tirar com essa roupa ou se você tiver uma... O meu falta só uma regatinha, né? E dá para fazer. E, Lucas, eu preciso que você coloque uma blusa branca, porque eu tenho uma blusa blanca. E uma camiseta preta por cima. Ah, eu não preciso falar nada. Vocês já estão sabendo de tudo. Então vamos lá. Uma água, Lucas? Uma água. Eu só peguei a roupa em vocês e eu não peguei uma água. Eu também quis pedir uma água porque é refrigerante e outras coisas não tem. Só peguei a água. Eu gostaria de um biscoito de pão-filho. Pega essa. Vai colocar a sua roupa, Luqueta? Pensei tudo. Você quer pegar na minha vareta? Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Eu não peguei. Já peguei a roupa branca. Viu? Já a água preta. É verdade. Deixa eu lembrar. Se você gostou da ideia desse vídeo, rapaziada, tenho certeza que você está deitado ou sentado dentro desse vídeo. E, meu, se você gostou, já deixa o like e se inscreve no canal. Dois vídeos por dia, um de manhã e um da noite. Na verdade, é uma hora da tarde e outro sete horas da noite. E vamos para a primeira foto. Solta uma música agora da Beyoncé. Pode ser vela para a de arroz. Pézinho torto dele, ó. Ele é pose de bandida. Pronto. Já fez o clipe. Já fez o clipe. Vem, Camila. Vem, Lucas. Eu estava dando um tapa no cabelo para ficar mais chique na foto. Ficou igualzinho o menino da foto, só que é um pouquinho mais de bochechudo. Eu não pensei, gente. Não achei regatinho, mas eu toquei assim. Você está falando que é bichique, mas não serviu para nada? Não. Essa é isso. Ali, ó. Os dois até conseguiram a roupa adequada para a foto. Peguei água para vocês. Toma um golinho. Porque eu jamais quero que vocês saiam com a boca seca na foto. Aquela boca rachada, empedrada. Sem pegar. Só temos um copo na residência. Então divida. Galera, como vocês viram essa foto que está passando aí para vocês. É uma foto tipo... Eu acho que foi tirada tipo no escuro. Foi usado flash e algumas coisas assim, Claudio. Então, vou tentar um fundo escuro e um ambiente mais escuro para tentar chegar ao resultado final. Posso dar uma olhada que eu já esqueci a foto? Pode. Pode. Você sempre pode. Você gosta mais uma vez? Bom, gente. A gente está se preparando. Alguém tem que ficar assim, ó. Para enxergar. Eu segurou. Eu sou assistente de cama. Eu estou desse lado, né? Vai. Vai do lado onde você vai. Entra no armário. Entra no armário. Eu acho que vai ser o grudinho que vai sair do armário. Tá estourando vocês. Tá do lado? Ai, vai quebrar a minha roupa. Vai ficar do miradinho. Não vai cair. Fica identificar. Não vai cair. Lucas. Vai. Calma. Veja desse lado. Desse lado. Desse lado. Você vai pôr a mão assim, ó. Essa mão. No rosto dele. Desse jeitinho. Ai, que fofinho. Deixa eu ver de novo. Deixa eu ver de novo. Dá risadinha, mas é fechada. Fica mais reta a cabeça. Fica mais reta a cabeça, menina. É, tá certo. Lu, um pouquinho com a cara mais de lado. Assim, ó. Ó, Lu. Mais reta. Mais assim, vai. Isso. Assim. 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 Pera aí. Que legal. Vai. Fecha aí. Gente. Chegaremos no resultado final daqui a pouco. Ai. Esse avental é locomove. Foi, foi, foi. Ai. Só uma foto. O que você achou, Luquinha? Ai, nunca consegui trair. Ah, só o resultado final daqui a um minuto. Eu achei que ficou boa. O que você achou? Gente, roubei a cena pra dizer que essa é a foto original. E essa é a foto que tentamos imitar. Comentem, ficou parecida ou não? Eu achei muito parecida. Mas achei que eles ficaram ainda mais lindos que os caras de não. Mas são meus roteiros, tá? Não tentem roubar eles de mim. Estão lindos, maravilhosos, né? Vamos para a próxima foto. Hoje o dia tá lindo. Não, na verdade não tá muito lindo não. Tá meio friozinho, né? Mas tá tudo certo. Vamos para a próxima foto. Essa é a próxima foto. Não tem o vermelho, mas tem o rosa. O rosa vira vermelho, não vira? Na edição vira tudo. Na edição vira tudo. A gente faz qualquer coisa na edição. Então Luqueta e Camila podem ir buscar as roupas. A gente faz qualquer coisa na edição. Eu não tava com o meu monitor. Onde tá? Boa pergunta. Deve estar mais sujeito. Acaba comigo todos os dias. Imundo. Deve estar lá em cima. Quer que eu vá buscar? Irei. Eu sou seu garçom. Eu sou seu amor. Eu sou sua vida. Estou correndo. Vai correndo. Pé torto. Pé torto. Jantarê. Hoje em dia todo mundo usa Crocs nessa casa, né? Todo mundo, senhor. Você, eu, não. Arrasto mesmo o Crocs. Crocs é bom. Crocs é divino. Crocs é confortável. Não temos o cadarço de agora. O que faremos? Vê se aquele roxo da Greasy tem cara. Ai, a coisa não importa. Tenta a depressão. Senhoras e senhores, vamos? Vamos, vamos para o meio da rua. Que frio. Nossa, tá muito frio. E você acha que tava descalço? Não. Chimelo. Eu não quero. É, essa aí... Olha, rapaziada. Tá passando pra vocês verem na tela, mas é tipo... Uma foto mais tipo... Segura o meu cadarço. Segura o meu cadarço. Segura o meu cadarço. Bom, a gente vai ter que fazer bem no meio da rua. O que tá malagueta? Senhor coagulenta. Tipo, na rua mesmo, aqui no meio da rua. E veremos o resultado em torno de estantes, de segundos. Acompanha nos próximos estantes. Rapaziada, essa blusa é o que, Lucas? Feia, curta, horrível, que nem você. Feia, curta e horrível. Nossa, é que maluco. Eu sou de qual lado? É do outro, senhor. Você desse? Isso. Se vira. Se vira. Pega no cadarço dele. Deixa eu ver. Vou te mostrar. Agora eu vou falar. Parece que a menina está com cara de vergonha. Está mesmo. Deixa eu arrumar aqui. E o Lucas está com uma cara tipo... De bosta. Cara que ele já tem. É só você ficar normal. Não vai ter trabalho nenhum. Vai ficar acabando comigo? Vocês fazem isso comigo sempre. Estou aprendendo com vocês. Pega o cadarço dele. Você coloca uma mão é mais embaixo. Esse aqui é mais em cima. Assim, olha. Isso. Olha pra cá. Olha aqui. Tira o cabelo do meu rosto um pouco. O Claudinho fazendo a cena da foto. É engraçado. E você vai olhar. Você só organiza ela, seu cruz? Ele falou. Ele falou que é cara de bravo que você já tem. Só fazer uma cara de bravo. Olha pra ela. Eu com vergonha ele meio bravo. É. Olhando pra baixo. Tipo... Ai, tinha vontade de levar. Vocês estão com cara de quem brigaram e se retornaram. Não, mas ela está com cara. Ela está conselhando. Ela está conselhando ele. Ela está conselhando ele. Agora vai dar certo, gente. Vai aparecer os olhos. Não está aparecendo. Ai, o carro caiu. Ai, o carro vai atropelar, gente. Ai, senhor. Agora que eu me posicionei tudo, me estrangou tudo. Deu tudo errado. Ai, não acredito nisso. Ai, senhor. Acabou com a nossa vida, viu, senhor? Vai embora daqui. Fuja. Tire você. Ai, vamos ter que arrumar tudo de novo. Vai, vai dar certo. Vocês já sabem, mais ou menos, gente. Vai. É, e se o vento não para, vai. Vai, senhor. Tá legal. Dá uma puxadinha mais só aí. Nossa, está ótimo. Meu, agora está muito legal, mano. Só chega amanhã aí. Calma. Sempre dá certo. Vai, vai, vai. Clique, clique. Tchua. Tchua. Meu Deus, o carro. Ai, senhoras. Olha, tem que cortar só aqui, ó. Ai, eu gostei. Ai, você não gostou? Vamos pro processo de edição. Já voltamos, tá? A gente vai ficar horas aqui, horas. Mas tudo bem, vai dar tudo certo. Gente, a gente acabou de escolher uma foto. Do nada. Do nada. Escolheram só porque a foto não precisa colocar roupa nenhuma. Mas só parece o rosto. Parece o rosto. Mas a última foto vai ser a melhor, rapaziada. E viu? Ah, a foto anterior. Tá aparecendo aqui, ó. O antes e depois da segunda foto. Comentem se vocês acharam parecida. Ó. Esse é o antes e o depois. O nosso cover, entendeu? Comenta se ficou parecida. E agora vai pra terceira foto com... Nos modelos da Inglaterra. Que é o lugar onde as trevas chamam. Que vende a chuva. Eu vou ver se você tem um boné cinza aqui, Lucas. A única coisa que você precisava é de um boné e não tem um boné cinza, Zé. Tem esse, Zé. Ah, igualzinho, Zé. Suave. Olha aqui. O que que faz essa pessoa aqui? Tem uma pessoa intrusa no meio da foto. Pode ser o Bruno, ele intrusa mesmo? Tem uma pessoa aí? Uhum. Ah, isso aqui tá com uma cara de Claudio. Tudo eu. Ah, a gente recorta. Daquilo de bondação. Tudo nessas coisas. Tem camiseta branca. Isso, senhor. Aqui. Isso aí só me dá um trabalho mesmo, viu? Ah, só pra você. Nossa senhora, isso aqui tem um violãozinho. O avental é do Bruno Batch. É uma guitarra? Nossa, você tem uma do pra... Guitarra? Não tem, não. Tem guitarra, Lucas? Olha o carrozinho. Uma serenata. A guitarra. Aquela que te sabe. Oh, eu não sabia desse teu talento. Oh, meu Deus. Oh, shit Claudio. Gente, eu não sei se eu deixei passando pra vocês a próxima foto aí. Mas vai tá passando a próxima foto, ó. Aqui. A foto aqui tá passando. A que a gente vai imitar agora. Eles já estão prontos. O Luquinha vem com sua mochila. Ah, parece época de escola, Lucas. Só que é um pouquinho mais diferente. Mudado. Ah, os dois de branco. Isso, depois tira uma foto pro Insta. Pra ver se dá uma polinizada. Ah, parece que ele vai estudar. Meu irmão, com essa mochilinha, tá engraçado. Olha, a foto é essa, senhores. Deixa eu olhar. Agora eu vou... Tá passando pra vocês a tela. Olha lá. Ela tá assim e com uma mecha presa assim. É, ela tem as mesmas mechas. Ah, é mesmo. Essas mechas são baixas. Beijo na testa. E ela vai ter que baixar mais. Ela é mais baixinha, né? Ela é assim. Se regida, um andar para baixo. Fica assim, senhor. Só um minuto ali por pouco. Vai ficar legal. Tem que ensinar foto quadrada. Ai, senhor, fone de rico não tem que formar quadrado? Não tem? Lógico que tem. Não, onde fica? Vai depois deixar quadrado, senhor? Na edição? Tudo é montagem. Vai. Deixa eu ver um negócio. É porque no quadrado já sai tem. Não, máquina. Vai dar tudo certo, gente. É verdade. Fiquem relaxados. Ai, fone de rico mesmo. Não tem. Não tem. Vai, 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 vai. Aê. Uma baixadinha. Uma fotinha. Abra a janela pro tempo bater. Vai dar tudo certo. Eu tô com o fio no Claudio. Estátua. Tem que voltar pra ver se vai dar certo. Ai, Jesus. O que você vai fazer? Envergar a foto. Será que já tiramos a foto? Só falta envergar e estará pronto. Estará pronto. Envergar. Tem que pôr no céu também, viu? Porque o céu hoje tá feio. É, verdura. Gente, tá passando aí pra vocês o resultado. Comentem se vocês gostaram ou não. Se você gostou do resultado. Quer saber? Que bom que eu vou morrer. Sincero, né? Tô acabando com ele. Vamos pra última foto, então? Sem luz. Espero que na edição fique boa. Ah, Claudinho, salva o pessoal na edição aí. Quer ver o salvo? Salva o pessoal na edição. Quer ver o salvo? Pra lá? Pula, vai. Menininho. Ai, isso não vai dar. De costas. Você vai perder a canela. Bem perto do meu aniversário. Ele está parecendo a Dora Aventureira. Então sai correndo. Olha. Olha. Mas não é? Qual que é o nome desse? O que ela usa? O que ela está usando é croupets. 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 Gente, agora vamos para o pasto. Para o pasto. Lá do outro lado do condomínio. Deixa o like que vai dar muito trabalho. Esse não pediu. É, então. Vamos para o pasto. Vamos lá para o pasto, para o campo de futebol. Pronto, gente. Chegamos no terreno baldio. Vocês estarão aqui lá no meio do mato. E a foto? Vou mostrar para vocês. Olha que legal. Lucas, se joga aí. Vai dar uma foto legal. Gente, é plantação de milho, eu acho. Milho. Não é? Olha o milhão. É cana de açúcar. Olha, gente. Quanto. Olha. Que visão, mano. Que lugar lindo. Agora daria para tirar foto com o carro aqui, mano. Nessa parte que eu colocava aqui. Daria. Tem um pouco de milho aqui. Um pouco de milho aqui. Pode ser o milho. É no meio do milho, não é? Não é? Não. Olha a foto que a gente vai imitar. Está passando na tela, rapaziada. Arruma eles. Dá um jeito nesses meninos. Nossa, mas parece que tem espinho no chão. Viu? Mas é aquela árvore atrás ou não? Não. Aqui, ó. Sim, outro ângulo. Cada foto um ângulo. Vira, inclina um pouquinho. Isso, senhor. Eu estou de toca? Você está de toca, senhor. Sobe a toca. E eu? Deixa eu pegar todos. Estou só assim. Põe a mão no... Ai, gente. Esse vídeo a gente está o dia inteiro para gravar. Deixa o like, por favor. Eu estou andando para onde? Deixa eu ver. Você olha para o filho. E ele apora o nariz lá. Você está sentado? Você está deitado? Deixa o like. Deixa eu ver. Vou fazer um clipe aqui agora. Vai ser da romântica. Espera aí. Estou rindo louco. Mano, vai ficar muito louco essa foto. Deixa eu ver. Nossa, vai ficar legal essa foto, gente. Eu estou pegando aqui nele, eu acho. Deixa eu ver. Pega nele. Errou, gente. O carro está chegando. Vou ter que resgatar. Tirar esse carro do meio da rua. Colocar mais para o canto. Ai, troca. Tudo sobe para mim. E eles estão lá ainda tentando a foto perfeita para vocês. Vai ser no Instagram, hein? Esse é o meu. Lucas Berti Camila. Vou fazer uma receita de todo mundo aí na tela para vocês. Olha que fofinho. Todo mundo junto. Sabe? Juntei toda a equipe aqui. Então agora está passando para vocês o antes e o depois da última foto. Que demoramos aproximadamente 40 minutos para tirá-la. Ah, mas deu tudo certo, né, gente? Gostaram? Gostaram? Top. O que é isso que está tocando celular? Estou tocando aqui. Só um minuto, tá, pessoal? Alô? Oi. Boa tarde. É da portaria 2 de Lagoa Azul. Estou com o Gabriel na portaria. Pode liberar. Obrigada. Gente, vai estar uma foto lá no Instagram de todo mundo. Meu Instagram é Bruno Berti. Lucas Berti. Camila Carreteiro. E Camila Carreteiro. E Claudio Roberto. Camila Carreteiro. Como o que está fazendo pra dizer? Luiz Matanelli. Matanelli. É isso, rapaziada. Deixa um like. Tamo junto. Vira boa. Vamos se divertir. Tchau. Saca comigo.